A vi loucav de bem, metê de lábam, amare pra lhe ser, e ir vano ser aman. A vi loucav de bem, metê de lábam, amare pra lhe ser, e ir vano ser aman, amare pra lhe ser, e ir vano ser aman. A vi loucav de bem, metê de lábam, amare pra lhe ser, e ir vano ser aman, amare pra lhe ser, e ir vano ser aman. E ir vano ser aman. Amare pra lhe ser, e ir vano ser aman. Amare pra lhe ser, e ir vano ser aman. Amare pra lhe 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 ser aman. Amém. 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 Amém.